A graça, a graça, a graça do menino. Eu vou transformar o quintal da minha casa numa quadra de futebol, ó. Ai, tem quebrar o meu pé. Pra escurar. Todo mundo sabe que meu irmão tá nessa fase de jogador de futebol agora. Tipo, o dia inteiro jogando bola. Então eu pensei, por que não transformar o quintal de casa numa quadra de futebol? Então eu pensei, o que tá faltando aqui, ó. Ó, o quintal tá desse jeito, tá todo cinza, porque a gente pintou de cinza por enquanto. Tem uma bola. E falta o quê? Falta o gol e pintar, né? As marcações. Então bora comprar a Tita, que tá faltando pra fazer as marcações. Tá queimando o meu pé. Mas bora. A gente tá querendo fazer tipo isso aqui, ó. Ah, que tubo. Entendi. Qual que tem? Z verde, marinha, cabinha, cabinha. Qual que é o melhor, pai? É esses dois aqui. Meu pai bancou a Tita. Meu Deus, eu paguei. Eu me sinto foda. Eu popei os golzinhos, mas ó, pesado, tá? Será que vai dar? Não, seu peito. Que paga, não. É minha desculpa, o golzinho foi muito mais caro que a Tita. Covarde. Você comprou uma Tita? É fraco. O mais primeiro é a marcação. Tem que fazer a marcação com a fita. Hoje vai ser a área, ó. A Tita comprou uma azul. O meu pai que comprou. Se der errado, não parece. Pode desmedir. O que tá faltando em uma quadra? A gente já comprou a tinta, já comprou as marcações. O que tá faltando? O gol. O que acabou de chegar? O gol. Um boxe, pai. Vai. Rapaziada, esse gol foi muito caro. Eu quero ver o que eles vão fazer no meu quintal. Eu quero conhecer a bruta. Não, quer me contar o que eles vão fazer aqui? Falou que é surpresa pra mim. São dois gols. Arreste. Nossa, que linda. Opa, um, depois de foto. Caraca, esquivou, hein? Oh, quebrou. É mentira. Se liga, rapaziada. Aí, rapaziada. Cadê a bola? Cadê a bola? Primeiro gol na quadra pra vocês, rapaziada. Olha o gol. Olha o gol. Vai poder me jogar no lado da porta de vidro? Aí, rapaziada. Bora montar. O primeiro gol já tá finalizado, hein? Tô bonito, hein? Achei bonito, viu? Tem muito trampo pra fazer, mas deu certo. Tem mais um gol e pintar e marcar. Meu pai vai fazer o primeiro gol. Vai, pai. Rolhei, vai. Vamos ver. Daí, vai. Perdei. Perdei, vai. Rolhei. Vai fazer. É ele. É ele. O iluminado do Bellyran. Vamos ver se o gol é resistente mesmo, hein? Ó, na trave. Ó. Deu trave e voltou. Boa. É bom mesmo, hein? Vamos marcar um pênalti pro Davi não errar mais pênalti. A gente faz a marca do pênalti aí certinho. Tá vendo? A gente comprou o gol pro Davi na pênalti. Vamos fazer. É raro. Tem todo mundo me perguntando como eu tô escondendo do meu irmão a quase surpresa que eu tô fazendo no quintal de casa. A resposta é muito simples. Meu irmão não tá em casa. Ele simplesmente tá numa colônia de férias e tá passando todos esses dias lá. Enquanto isso, bora pro trabalho que o dia já começou. Mais um dia. Tamo em outro dia agora. Tô muito cansado. Acabei de acordar. E tamo aqui, ó. Parafusando os golzinhos. Se o Davi não gostar dessa surpresa, tô maluco. Tá dando muito trabalho. Deixa o like no vídeo, rapaziada. Tem muito pesado. Eu não acredito no que eu ouvi. Bora, rapaziada. Nossa, sudeu. Suando, véi. Souzou. Bota um parafuso agora pra completar o segundo. Seguinte, rapaziada. Eu vou soltar lá no meu Instagram, arroba de João Basso. Os últimos seguidores, eu vou escrever o nome de cada pessoa aqui na quadra. O Joãozinho foi o último seguidor. Ele vai escrever arroba de Joãozinho. Ou vou colocar a foto dele na quadra. Se você quer colocar seu nome ou a sua fotinha aqui na quadra, se inscreve lá no meu Instagram. Ou no YouTube. Vou ver o último seguidor do YouTube também. Esse cara é foda. Começar a pintar, rapaziada. Essa parte já foi, hein? Agora só faltam as duas. Tô lascado! Falta pouco, falta pouco, ó. Já foi muito. O pai tá pingando do suor. Agora é tinta verde, hein? Fomos interrompidos pela chuva. Eu acho que não vai chover, mas meu pai tá falando que vai chover. Ela não pode pintar mais. Mais um dia aqui. Seguinte, rapaziada. Ontem a gente terminou de fazer esse pedacinho aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui. Pra ajudar o meu pai também. Colocar umas fitas e tal. Mas hoje é a parte mais difícil. Qualquer parte mais difícil é pintar o campo inteiro. E não é pintar uma vez. Você tem que pintar duas e fazer a terceira retocada ainda, ó. Tá dando uma varridinha. Bora continuar aqui a saga. A gente nunca pintou nada. A gente sempre viu os outros pintarem. Temos vídeos na internet. Mas assim, é a primeira vez que nós estamos pintando. Mas deu certo, ó. Ficou bom. Você vai com o rolinho aqui. Tá. A minha já foi. Falta parte do meu pai agora. Que bicho feio é esse aí, meu? Chegou a hora de fazer o meio campo. Ó, pegamos uma caneta, um barbante e uma tida médica. Mostra. Nós vamos fazer com 60. Corta aqui. Nossa. Olha aí o nosso compasso improvisado, ó. Pra quem estuda ainda, é aqueles dois ferrinhos que você faz o circo. Esse moleque é safado, mano. Ficou bom, hein? Ó, agora ficou bom, tá? Certinho, ó o circo. Perfeito. Agora é o circo do circo. É o circo do meio onde a bola começa. Tá muito ruim. Que merda, hein? Tivemos uma ideia melhor, ó. A bola, a bola, tava tudo torto. Vamos ver com a bola. Ah, tomar a água agora. Tô cansado. Ah, tô cansado, véi. Agora eu sei o que um pedreiro sofre. Agora é a hora de pintar a quadra inteira. Agora é a hora de pegar a tinta verde. Ó, meu pai tá abrindo. Bora, véi. Porra, meu pai não conseguiu tirar a tinta do rolo. Tirar pra você. Puxa, já não pegou a tinta. Nossa, vai que dói, hein? Puxa, já não pegou a tinta do rolo. Porque já vai vir a linha branca. Bora, rapaziada. Só pegar a tinta branca e pintar dos lados. E na linha de fundo e na linha de fundo, ó. Certinho. A gente vai ter um trabalho pra dormir, porque não temos fita. Rapaziada, mais um dia. Acordamos aqui agora e hoje a gente trouxe recursos, ó. Contratamos um pedreiro de verdade. Dá um salve aí. Salve. O Thiaguinho pra ajudar nós. Falou que tem experiência com o tinta. Falou que já pensou a casa dele. É eu, mano. Então a gente falou assim, não, vamos trazer um pra ajudar. Trouxemos uma cadente de pedreiro aqui, tá ligado? Olha lá, já tá medindo. Bora, 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 bora.